Boa noite a todos, meu nome é Fábio Pereira, estou representando aqui a Agência Sindical, em nome do seu diretor, jornalista João Franzin, e também a Associação Brasileira de Canais Comunitários, porque produzimos conteúdos também para o terceiro setor. Pergunta para o Ciro, se você considera que no Brasil de hoje é possível ser vigente um projeto nacionalista e desenvolvimentista aos modos do Getúlio Vargas? Digamos assim, para que eu não pareça uma pessoa que eu não tenho mais direito de ser aos quase 60 anos de idade, 37 de vida pública, eu já não sou mais, não tenho direito a nenhuma margem de ingenuidade. A luta é dura, os obstáculos são tremendos, mas eu estou vendo hoje, mais do que eu via daqui seis meses atrás, por quê? Porque o Trump se elegeu nos Estados Unidos, vou dar aqui uma caricatura. Quando o Trump se elege, nós do pensamento progressista ficamos todos meio enojados, indignados e não nos faltam razões para isso. Porém, o Trump, não pelo que afirmará, que eu não sei o que é, e tenho medo também, mas pelo que ele negou, ele é uma fecunda contribuição à humanidade. Que a esquerda me perdoe esse olhar que eu estou tendo. O camarada está discutindo taxa de câmbio com a Alemanha, o camarada está discutindo uma planta industrial da Toyota, brigando com o México, o camarada está falando em emprego induzido pelo Estado. Cadê o neoliberalismo? Então, a hegemonia moral e intelectual, aspas, Gramsci, Hannah Arendt, Gramsci, está morta do neoliberalismo. Nós aqui é porque somos retardatários. Sim, você acha? Sim, nós somos retardatários e retardados, porque está corrigindo aqui a leda. Então, esse neoliberalismo, o Meirelles, eu estou perdendo meus amigos, eu sou amigo do Meirelles, mas o Meirelles é quinta categoria, quinta. Em matéria de formulação, o Levi é oitava. Oitava formulação, sou pontual de formulação, a experiência anterior do Levi no setor público foi quebrar o Rio de Janeiro. Aí, qual é o credencial? Economista, chefe do A7, A7 Management do Bradesco. Qual é a do Ilan, não sei das quantas, chefe, economista, chefe do Itaú? Não, todos são alguns modernamente e tal. Então, esse é o problema. Então, o que é fecundo o momento? Porque está uma terra arrasada. Quando a Inglaterra anuncia sair da Europa, aquilo desestabiliza tudo. Quando o olhar fetichista sobre o Oriente Médio, com CIA, com desestabilizações, não sei o que e tal, cria esta onda inumana de migrantes e estressa a Europa, estressa os Estados Unidos a ponto de todo mundo perder a máscara, isso é muito bom para a humanidade. É o lado bom dessa tragédia. Então, não é mais possível moralmente, intelectualmente, ninguém mais defende esta modelagem. Então, cabe agora, e o Brasil tem um papel, que tem massa crítica, de formular uma alternativa. E isso é o que eu estou me animando por isso. E aqui, em cima dessa tragédia, é a caricatura. Porra, tudo bem. O cara faz assim. PEC 55. 41,9% do orçamento estão livres de qualquer controle, que é quanto se paga as 10 mil famílias rentistas do Brasil, as mais ricas, que detêm o monopólio da mídia, que detêm da mídia tradicional, etc, etc. Aí, o resto vai para controle. Por uma PEC que tenta botar no piloto automático, coisa que a humanidade jamais conseguiu, nem tentou, a economia política. A economia política é um entrechoque de conflito distributivo. A política que resolve essas coisas e tal, sempre faltará, há tempo terá que se decidir entre canhões e manteiga. Essa é a primeira lição de introdução à economia. E sempre haverá essa decisão, o cara vai botar agora num programa de computador, que é tanto canhão para menos manteiga, e se a variável comida versus guerra mudar. Mas tudo bem, o que é que faz? Aí o Brasil real sentiu o que era e exigiu para a partida um reajuste de 41% para as grandes corporações, magistratura, procuradoria, políticos e quem se irradia lá para baixo. Se, como será, este ano 2017, a receita caindo, porque você desvinculou dialeticamente a despesa da receita. Agora é a despesa nominal mais a inflação. A inflação vai ser 3,5%. Se alguém levou 41%, os outros vão ter que pagar o preço do desconto dessa diferença. Aí as concretudes surgirão. Porque ainda está em abstrato, o nosso povo não teve direito de saber o que era isso. PEC 55, só o corporativismo que acabou se desmoralizando também por egoísmo e tal, é que sabe o que é isso. Então a reforma da Previdência, isso é uma concretude. Vamos ver se passa. Vamos ver se passa. Eu estou dizendo que não passa. Aí reforma trabalhista, vale o negociado sobre o legislado. Isso é uma concretude, vamos ver se passa. Paulinho da Força já se indignou.